Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça sempre em nossos corações. Hoje é uma noite muito alegre, porque nós estaremos relembrando, não o sacrifício difícil por nós, mas muito covarde, relembrando o amor que Deus depois ficou por toda a humanidade e estaremos em comunhão uns com os outros. Mediante a isso, gostaria de convidar a igreja que se colocasse em pé nesse momento, porque nós vamos falar com a terra. E ao falar com a terra, vamos entregar esse culto de adoração a Ele, vamos também consagrar nossas vidas a Ele, porque somente a Ele. É mistério que nessa noite apresentemos nossos corações diante do altar do Senhor. Amém? Amém. Beleza, você pode parar, por favor. Olhamos, Senhor nosso Deus e Pai, santo é teu nome, meu Deus, cantamos na tua presença, Senhor, com o homem, temor e temor. Queremos declarar que venhamos aqui te adorar, Senhor. Venhamos aqui nos cala a tua face, a tua presença, porque sou teu Pai. É digno de toda a honra, de todo o orgulho, de toda a oração. Queremos pedir que o Senhor venha contemplar, Senhor, os nossos corações. Vê, Senhor, se há algo em nós que precisamos de um dar, Senhor, e retira, Senhor, que não haja nada, nenhum impedimento para as nossas adorações a ti nesta noite. Senhor, venha tomar o teu lugar aqui, Senhor. Que o Senhor venha receber de nós uma adoração, que chegue com um cheiro suave em ti. Traga, Senhor, aqueles que estão no caminho, Senhor, guarda, viva de todo o mal. Cuida daquele, Senhor, que por um motivo não puderam estar aqui conosco nesta noite. Principalmente, Pai, que fala de nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pede a nossa oração, o nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, nós estaremos agora, neste momento, adorando aquele que é digno. Toda a honra, com a adoração. Vamos adorar o Senhor. Amém. 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 Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem nos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem nos reis e Senhor, te adoramos. 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 E um desses irmãos é o irmão Luísio, que tem somado minha vida, grandemente, na vida de cada um dos irmãos. Amém. Nós temos total contentamento, tem alegria em ver-o trabalhando, e faz isso porque ama estar na casa dos Lobna. esse deve ser o sentimento do cristão, fazer tudo por amor, e não porque eu tenho cargo, porque eu preciso eu tenho uma obrigação, não nós fazemos o que fazemos porque amamos servir ao Senhor nós temos certeza que o teu filho ele está nessa condição também abençoa teu filho faz próspero do Senhor com seus caminhos, seu casamento a sua família, tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra ele neste ano, realiza conforme a tua vontade do que ele que ele possa cada vez mais o Senhor terá alegria e contentamento de estar na tua presença na tua casa, fazendo o que ele ama fazer, que é servido ao Senhor obrigado também por os dízimos e ofertas, aqueles irmãos que depositaram aqui a frente, que dedicaram também os mantimentos aqui esteja abençoando a cada um dos teus filhos a cada uma das tuas filhas teus servos que estão aqui fazendo próspero do Senhor com a vida de cada um obrigado Senhor porque nós temos o privilégio de agradecer ao Senhor por isso mas eu também quero colocar diante do Senhor aqueles que estão com uma necessidade de emprego que tenha vontade também de estar dizimando na casa do Pai abra as portas de emprego abra o Senhor aquilo que foi fechado talvez para que a pessoa pudesse entender a sua vontade mas que o Senhor possa mostrar o seu querer e o seu efetuar na vida de cada um dos teus filhos e filhos obrigado por tudo individualmente nós pedimos perdão por nossos pecados aumenta a nossa fé em ti e guarda no Senhor de todo o mal livra-nos do mal e do outro e do outro e do outro tudo isso nós oramos consagramos tantos os dízimos como a vida do teu filho diante do Senhor e a igreja de Cristo diz amém Deus seja louvado a igreja pode se assentar pela manhã nós começamos a série de mensagens que serão entregadas todo domingo de manhã estaremos falando sobre a graça não é isso? a graça salvadora a primeira mensagem está no YouTube aqueles irmãos que não puderam ouvir-me amanhã alguns eu sei eu vi lá o Deus assistindo lá a mensagem alguns assistiram a mensagem já estão se preparando também os pregadores para estarem adorando o Senhor e trazendo uma mensagem do Senhor então serão cinco unidos com o tema sobre a graça não existe nada melhor que a graça de Deus sobre as nossas vidas amém queria te convidar a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas no capítulo 19 dos versículos 1 ao 10 eu te convido mais uma vez a ficar de pé para fazermos juntos a leitura da palavra eu lerei os ímpares dos irmãos de Eral de Paz e temos Jesus entrado em Jericórdia que ia passando e este vem ali um homem chamado Zaqueu e era este é um homem que era vivo e procurava bem quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura e correndo e correndo adiante subiu a luz de fogo para o ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou aquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce de pressa porque hoje convém posar em tua casa e a atenção se desceu e recebeu alegremente e vendo que todos exigem murmuravam dizendo que entraram para ser hóspedes de um homem pecador e levantando Zaqueu disse ao Senhor Senhor desde que eu dou aos pobres metade dos meus velhos e se em alguma coisa tenho defraudado alguém o restituro a quadriplicar e disse-lhe Jesus hoje veio salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar salvar o que se havia perdido Amém Amém Deus mais uma vez agradecemos o teu nome no poder da tua palavra que o Espírito Santo tenha liberdade para fluir nas nossas vidas e trazer dos altos céus o alimento necessário para cada um de nós nessa noite fala os nossos corações oramos e cremos que o Senhor já está se manifestando no nosso meio com o poder com a tua graça salvadora com a cura com a libertação porque nós cremos num Deus vivo um Deus que ressuscitou e que vivo está em nossos corações e ao nome do teu filho amado Jesus que oramos Amém a igreja pode se assentar uma das coisas mais pertinentes em relação a essa história eu estava falando pela manhã sobre o encontro de Paulo né o encontro de Paulo com Jesus e o quanto essa história me deixa sensibilizado mas dificilmente não vai existir algo na palavra de Deus ou um texto ou um versículo que seja que não vai deixar a gente pensativo a respeito das nossas vidas da nossa condição e eu penso que esse texto fala de uma história muito propícia para a noite de hoje porque fala de um homem que era pecador um homem que procurou se aproximar de Jesus o nome dele era Zaqueu como nós lembramos do texto uma das coisas mais interessantes a respeito desse texto é que Zaqueu ele realmente faz parte dessa história mas Jesus ele é o principal autor e consumador de qualquer história até mesmo na nossa vida porque nós entendemos que todos os passos que Jesus deu dá e ainda dará durante a caminhada da humanidade enquanto nós estivermos vivos enquanto ele não voltar para buscar sua igreja Deus através do seu filho e o Espírito Santo ele tem propósito para a vida de cada um de nós e aonde nós estivermos o amor de Deus vai nos alcançar como alcançou a vida diz aquilo não importa o lugar que nós estivermos o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo que ele é o e presente ele é o e potência ele é o inciente e ele está agora conversando com você através do seu espírito e fazendo você lembrar fazendo você perceber que Jesus quando veio a terra ele não se importou com aquilo que estavam pensando a respeito dele Jesus não parava a um instante de fazer o bem ele não se importava se ele estava falando com prostitutas ele não se importava se ele estava falando com alcoólatras ele não se importava se ele estava falando com salteadores o que ele veio fazer e fez com excelência repartir o seu amor com a humanidade repartir a cura para a humanidade e ele tomou sobre si a gente sabe dessa história desse texto ele tomou sobre si aquilo que o profeta já havia profetizado ele tomou sobre si todas as nossas dores e transgressões e aí de manhã a gente estava lembrando que Deus pega tudo isso quando a gente se aproxima de Jesus e joga no mar do esquecimento que é lá que ele fica isso não precisa nos acompanhar mais na nossa vida e na nossa luta diária eu penso em tantas coisas a respeito desse texto eu penso na família eu penso que nós devemos servir uns aos outros e eu penso que nós devemos ser fiéis aos mandamentos do Senhor três coisas que eu queria pensar nessa noite eu queria pensar no amor depositado na nossa família quando eu vejo esse texto eu entendo que Zaqueu ele nasceu de uma mulher Zaqueu não surgiu sozinho na multidão ele não era mais um na multidão Zaqueu tinha família poderia não estar inserida no texto poderia não estar sendo retratada nesse texto mas o contexto é que ele entendia no seu arrependimento no encontro que ele teve com Jesus que ele queria mudar e que se ele tivesse prejudicado alguma família eu penso dessa forma que ele pagaria quatro vezes Zaqueu que ele havia feito de errado quando eu olho a história de Zaqueu eu entendo e repito aquilo que eu falei pela manhã no segundo da manhã que o evangelho é muito simples o evangelho é tão simples tão simples que as pessoas é que tem curado complicar o evangelho e a salvação porque se o evangelho é para todos ele não precisa ser complicado muito pelo contrário já existe o Espírito Santo para descomplicar aquilo que o homem torna complicado e o Espírito Santo nos mostra um homem que quis estar face a face com Jesus entendendo serei o filho e ele pensou e imaginou aquilo que ele poderia fazer para estar mais próximo de Jesus e ele percebeu que ele não ia conseguir ver Jesus e aí ele fez o impossível e subiu aonde? em cima de um ciclombo e lá subindo ele conseguiu contemplar Jesus mas na cabecinha de Ezaquiel na cabecinha de Ezaquiel ele achou que ele não ia conseguir ver Jesus mas Jesus quando estava indo para aquele lugar ele já tinha um endereço para ir era na casa de Ezaquiel era abençoar a vida de Ezaquiel era ter comunhão com Ezaquiel mas o que Ezaquiel fez foi demonstrar que ele queria estar próximo a Jesus porque quando nós podemos estar próximos a Jesus a nossa vida jamais será da forma que era antes quando Ezaquiel sobe naquela árvore ele entendeu que seria a oportunidade de ele ter que possuir uma vida digna diante do Pai ele entendia que precisava mudar a vida dele mas mudar para melhor porque somente Jesus Cristo pode mudar a vida do ser humano eu estive comentando aqui pela manhã que quando Jesus ele entra de fato não é uma humanidade na vida de alguém quando ele entra de fato e a pessoa o aceita porque entende que somente ele pode mudar pode transformar pode curar pode libertar quando a pessoa tem esse entendimento de fato ela é convertida não é convencida porque o Espírito Santo ele não fica iludindo ele faz com que a pessoa entenda que ela precisa mudar e ela precisa deixar a vida de pecado para trás conversão genuína é o drogado é o dependente que aceita Jesus e o Espírito Santo muda a vida dele totalmente ele não sente o menor prazer e a vontade de querer realmente voltar à condição a lama que ele estava quando Jesus entrar nas nossas vidas nós queremos fazer o que é certo o que é correto fazer por isso Zaguio fala calorosamente com Jesus e diz Senhor Jesus se eu errei em alguma coisa eu quero que isso seja corrigido na minha vida se eu fiz qualquer coisa que não te acabou eu preciso que isso seja corrigido na minha vida e nós estamos no primeiro ponto do ano de 2021 primeiro domingo do ano daqui a pouco nós estaremos na comunhão seião e aí eu fico pensando sendo aceita a coordenança do Senhor o que nós precisamos falar com Jesus hoje como devemos abrir o nosso coração e o que devemos não prometer não prometo eu falei aqui de manhã esse negócio de fazer promessa você não cumpre nem com o texto daquilo que você promete na mirada humana faça acontecer permita que o Espírito Santo te envolve se você tem metas de ter uma vida conjugal melhor na presença do Senhor coloque isso como meta não prometa porque as promessas o vento te paga a gente promete quando está chegando no final do ano e as vezes a gente se lembra daquilo que a gente prometeu no início do ano se você quer ter uma vida conjugal melhor faça acontecer sabe por que? você não vai fazer sozinho nada na vida na nossa vida a gente realiza sozinho temos a presença do Espírito Santo que nos conduza a fazer o que é certo existe aquele critério do jeitinho brasileiro e eu acolhendo isso porque isso é coisa do diabo jeitinho brasileiro não é nada de Deus é coisa do diabo porque o jeito de Deus é o jeito certo de fazer as coisas quando Zaqueu ele percebe o seu erro quando Zaqueu percebe a presença de Jesus na vida dele Zaqueu se envolve de uma tal forma numa conversação num posicionamento que naquele momento que ele encontra Jesus ele entendeu que ele precisava mudar de atitude ele entendeu que ele precisava ser radical no seu comportamento e é por isso que ele fala com Jesus de uma forma tão impressionante e mais impressionante ainda é que a gente sempre deixa as coisas importantes para segundo plano a gente sempre deixa as coisas para depois depois eu faço isso agora não dá mais tarde eu penso como eu vou realizar isso agora eu não tenho tempo a gente fica sempre colocando descanteio as coisas que deveriam estar em primeiro plano na nossa vida eu digo isso porque quando Jesus percebe que ele olha e percebe que Zaqueu estava em cima da árvore Jesus fala no texto Zaqueu desce de pressa presta atenção nessa palavra Zaqueu desce de pressa Rios desce de pressa César desce de pressa Anessi desce de pressa Jesus tem pressa em abençoar a sua vida Jesus tem pressa em curar a sua vida Jesus tem pressa em fazer que você perceba que ele deve estar em primeiro lugar na sua vida Jesus tem pressa por isso Jesus chega para Zaqueu e diz Zaqueu desce de pressa Jesus tem pressa em consertar a sua vida não deixe para amanhã a gente tem vivido dias aí de suspense não sabemos qual vai ser a próxima cena da nossa vida se vamos acordar respirando ou não e aí Jesus nessa noite fala para você envolva-se comigo envolva-se com meu amor envolva-se com meu reino envolva-se com a minha graça porque a minha graça te praxe Jesus nessa noite dá uma oportunidade de você não prometer nada para ele mas de você se envolver com ele mas se envolver verdadeiramente nós cantamos aqui no louvor no início do culto em espírito e em ou é em verdade e em espírito não sei se eu troquei a ordem mas estava lendo mas nós cantamos cantamos com muita vontade e espírito e em será que estamos sendo verdadeiros diante do Senhor será que estamos nos envolvendo e fazendo a vontade do Senhor como convém fazer eu penso e eu entendo que o momento como diz o adorador o momento é agora Deus procura adoradores que o adorem e a espírito em verdade e ele procura agora não deixe coisas importantes da sua vida passarem porque Jesus tem pressa em te abençoar Jesus tem pressa em te libertar Jesus tem pressa em te curar Jesus tem pressa em transformar a sua vida para melhor é por isso que no texto ele fala Zaqueu desce de pressa é por isso que ele enfatiza esse texto e diz eu tenho pressa eu preciso que você se batize o mais rápido possível eu preciso que você se acerte o mais rápido possível eu preciso que você esteja como um obreiro aprovado que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade esse é o desejo de Deus para todos nós todos nós temos áreas incompletas na nossa vida e só quem pode completar isso é Deus através do seu fundo e Jesus tem pressa em fazer isso uma das coisas impressionantes desse texto é que eu pensei o que vai acontecer de fato na vida de um ser humano quando ele se aproxima de Cristo quando ele tem a vontade de estar próximo de Cristo aí eu queria que você abrisse a sua bíblia o Ricardo pode colocar entre os textos aí na ordem aí de ter o nome o capítulo 4 versículo 29 pode passar pode passar mais uma vez pode voltar Ricardo do início aí muito bom obrigado quando não é possível de ter o nome do capítulo 4 versículo 29 mas de lá buscarás o Senhor que o Deus o achará quando buscar de todo teu coração de toda a tua alma quando Zaqueu sobe na ar ele entendeu que não bastava só estar perto de Jesus estar olhando para Jesus de longe ele precisava ver Jesus na vida dele e uma das coisas interessantes sobre esse texto é que diz o seguinte mas de lá buscarás o Senhor da mãe da sua casa do seu trabalho na sua escola e principalmente na sua igreja de lá buscarás o Senhor teu Deus e o achará como buscar de todo não adianta dar a verdade do seu coração para Deus não adianta você dar essa parte do seu coração para Deus você precisa se entregar completamente para Deus foi isso que Zaqueu fez ele se entregou totalmente ele pediu perdão pelos seus pecados e disse que tudo aquilo que ele havia feito de errado que ele pagaria quatro vezes o valor daquilo que ele havia talvez realizado de errado na vida de alguém Zaqueu era uma pessoa mal vista principalmente pelo povo judeu porque o povo judeu não gostava de pagar os impostos Zaqueu era o que? O brador de impostos às vezes tem gente que assim não gosta de pagar a conta de luz a conta de água mas a gente entende que a água do cristão deve ser tudo correto não pode ter gado na água gado na luz e não adianta que ele fazer gambiarra no céu achando que você vai para o céu fazendo gambiarra para o céu o céu só vai se você for realmente salvo se você realmente estiver livre da sua vida de pecado aqui na terra você deve se entregar totalmente ao Senhor por isso que o texto diz para buscar o Senhor você vai achar quando você buscar de todo o que? e se o seu coração está no modo mais fácil e se o seu coração está buscando os prazeres do mundo e se o seu coração busca o jeitinho brasileiro que a gente já falou que se não dá certo na nossa vida se o seu coração busca isso a sua alma ela não está conectada com o amor você não está próximo de Cristo quando você não entrega totalmente o seu coração e a mudança de caráter de personalidade de vida quando eu me entrego de fato para Jesus eu não quero viver a mesmice com o mundo eu não quero o jeitinho brasileiro eu quero o jeito que deu na minha vida porque quando Deus ele ajeita a nossa vida ele ajeita para valer ele muda para valer é intensa a responsabilidade que nós temos de representar Jesus aqui na terra porque nós temos que mostrar que estamos realmente debaixo da condição e da autoridade de Deus e quando eu penso no público quando eu penso em adorar a Deus eu penso que eu tenho que estar totalmente ligado e fazendo por amor aquilo que a gente quer porque o amor é muito precioso pode passar outro nome por favor quando eu me aproximo de Cristo eu também deixo de ser menino a Bíblia diz que a gente tem que parar de ser inconstante na fé da verdade quando Zaquio se aproximou de Jesus ele parou de pensar que a vida dele não iria da certa ele jamais poderia imaginar que Jesus Cristo iria entrar na sua casa e iria conversar com ele quando me aproximo de Jesus eu aprendo a ser o que? forte repita comigo quando me aproximo de Cristo eu aprendo a ser forte amém vocês estão fortes mesmo fortalecidos no Senhor então dá um amém isso Lucas dizem ao verem isso todos murmuravam dizendo entrou para ser hóspede de um pecador se tinha alguém que não se importava sobre a condição do ser humano era Jesus eu quero dizer para você que Deus ama muito o pecador mas ele abomina a prática do pecado ele ama demais a nossa vida mas ele não ama os nossos erros ele não ama a nossa falta de fé e a nossa falta de comprometimento com Deus ele não ama isso quando nós nos exprimamos de fazer a vontade de Deus nós não agradamos a vontade do Pai se tem algo que a gente almeja é ser abençoado por Deus na verdade a gente está sempre debaixo dessa graça desse amor a gente almeja isso demais mas nós temos que nos fortalecer em Deus nós precisamos entender que nós não vivemos de como as pessoas do mundo vivem um pico com índios com falácias com fofólicos com disse e não disse tudo isso provém do inimigo das nossas aulas porque ele adora sofrar sabe o que? briga discorte descontentamento mas quando o Espírito do Senhor ele se apodera de nós nós somos fortalecidos fortalecidos e somos mais que vencedores em Cristo Jesus quando Jesus anda na casa de Zaqueu os homens começaram a criticá-lo mas Jesus é superior às críticas Jesus não se importa no que vão falar porque a vida de Jesus falou por si próprio o amor de Jesus foi poderoso demais ao ponto de superar qualquer uma acusação e às vezes o cristão se deixa bater por tão pouco deixa de vir a igreja por tão pouco porque às vezes se matou com alguém com alguma coisa porque de repente ouviu que não queria ouvir ou falou que não deveria falar por tão pouco por tão pouco a gente deixa de ser abençoado e agradecido por Deus eu não digo sorte mas eu digo que a nossa alegria é que as misericórdias do Senhor se relauam a cada manhã e essas são as causas de não sermos consumidos mas quando nos aproximamos de Cristo nós aprendemos a ser fortes e crescemos sabe o que a gente quer para a nossa vida? mudança não promessa de mudar não adianta cometer que esse ano você vai fazer isso ou aquilo ou outro para com isso começa a crescer dificultamente comece a deixar que o Espírito Santo te empolva quando isso acontecer você vai se sentir fortalecido deixa eu te falar uma coisa mesmo fortalecido não perca o hábito de estar esvaiado na presença do Senhor nunca perca esse hábito como diz meu irmão Antônio Carlos quando a gente coloca os joelhos no chão são duas a tua mazucas que a gente coloca aí no chão então Jesus Cristo diz que aquele que assim ele se exaltar será unilhado mas aquele que se humilhado será o que? e nós não temos que ser reconhecidos pelo ser humano pelos homens nós temos que ser reconhecidos por Deus a ele toda honra a glória o louvor e a adoração sempre é ele não nós que Cristo sempre seja o cabeça que ele sempre tenha a condição de nos mostrar a verdade porque quando eu me envolvo com a verdade eu quero ser verdadeiro quando eu me envolvo com a mentira eu vou ser o que? falso mentiroso hipólogo acusador fofoqueiro vou ficar de mimimi isso aí isso aí é uma coisa que ultimamente tem sido uma doença esse inimigo aí está na moda que os jovens falam deixar de mimimi deixar de que nós precisamos crescer e ser fortalecido mas para ser fortalecido temos que nos envolver realmente com esse poder com Jesus e seguir os passos de Jesus pode passar o próximo ponto quando eu me aproximo de Cristo meu coração muda minha mente muda a minha alma muda o meu desejo de realizar as coisas muda quando eu me aproximo de Cristo eu não sou mais a mesma criatura as coisas velhas já passaram e tudo se faz louco nas nossas vidas Zaqueu porém levantando-se disse ao Senhor eis aqui Senhor dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho decaldado alguém eu me restituo quadruplicado isso é um coração de uma doradora isso é um coração de alguém que realmente queria se envolver com Cristo e com o ministério do Cristo porque quando a gente se envolve mesmo e se converte nós não somos mais as mesmas pessoas a gente não quer viver dando jeitinho nas coisas a gente quer viver intensamente para a honra e glória do nosso Deus quando a gente se envolve mesmo com Cristo as coisas mudam definitivamente na nossa vida em primeiras históricas 28 e 9 existe um versículo que realmente ele mostra aquilo que Zaqueu teve por atitude a mudança da vida dele eu vou dizer uma coisa para vocês eu ainda acredito nesse tipo de mudança tem gente que parou de acreditar nisso tem gente que nem acredita que pode mudar tem gente que acredita que a sua vida vai ser sempre a mesma coisa passa ano entra ano e a vida continua a mesma coisa sabe por quê? porque você fica só prometendo porque você não quer se envolver de fato porque na hora que você se envolver o poder de Cristo vai se apoderar da tua vida e a tua vida vai ser diferente a sua família vai ser diferente a sua igreja vai ser diferente o seu trabalho vai ser diferente porque maior é onde está em nós do que o que está no mundo e diz o texto em 1 Coríntios 28 e 9 que tu meu filho Salomão conhece o Deus do teu pai e serve como coração o que? falho é falho está escrito ele na tua língua está escrito falho está escrito o que? perfeito perfeito e com uma alma involuntária uma alma que foi obrigada a fazer uma alma que teve que vir na igreja por obrigação hoje porque foi forçada vir na igreja porque de repente a igreja queria vir na igreja e falou pastor só tem que ir para a igreja hoje não vou perder certeza se final de contas quem manda sempre são as mulheres não? é isso mesmo? não, não? são os homens que mandam? como a gente pensa que mandam? mas a gente tem que ir porque o nosso coração tem alegria e está servindo ao Senhor porque a nossa alma se voluntariou a adorar ao Senhor por isso que você adorou aqui nessa noite? ainda adorou por quem? que coisa linda adorou em família tudo que Deus quer a família diante do Senhor deixa eu dizer uma coisa para você se há alguém na sua família que não está aqui hoje creia no poder de Deus creia que Jesus possa falar para essa pessoa hoje desce de pressa porque eu quero estar com você hoje na tua casa creia nisso isso eu posso profetizar na vida da tua família se você crer recebe o nome do Senhor com uma alma voluntária porque esquadrinha o Senhor todos os corações entendendo todas as imaginações dos pensamentos se o buscares será achado de ti porém se o deixares rejeitar-te-á para sempre 1ª Crônica 28 9 é dessa forma que nós devemos ser intensos na presença do Senhor é dessa forma que nós devemos ser intensos na igreja nas nossas casas lá na farmácia no seu trabalho em qualquer lugar que vocês estejam inserindo sejam intensos faça de coração não faça por obrigação porque o Senhor não aceita obrigação Deus não é obrigado também a te abençoar principalmente quando você não está intensamente seguindo o Senhor pense nisso reflita nisso nessa noite se a sua vida está condizente com esse texto com essa passagem porque se não estiver clame ao Senhor nessa noite para que você possa estar envolvido intensamente com essa graça maravilhosa e o próximo texto o próximo ponto quando me aproximo de Cristo e aí eu fico imaginando que a minha família vai ser abençoada eu fico imaginando que eu posso servir ao meu irmão que eu posso servir ao meu próximo quando eu me aproximo de Cristo eu penso que eu devo ser fiel a palavra dele a palavra rena a palavra que libera a palavra que dá direção segundo a crônica 714 se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha paz e se desviar dos maus caminhos então eu vou ver ele não adianta você aceitar Jesus pela vontade não adianta você tentar o jeitinho brasileiro o jeitinho mais fácil não pense que fazendo o que dá certo você vai agradar Deus faça o que é certo envolve-se em pensamento para que a sua família seja pródica e abençoada para que a sua vida seja pródica e abençoada nós precisamos nos desviar dos maus caminhos então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua quem pode dar uma glória a Deus e sararei a sua terra não existe covid para o Senhor não existe o vento para o Senhor que seja possível ser curado não existe câncer que não possa sair da vida de uma pessoa agora o pecado que há entre nós para que ele saia eu preciso me humilhar eu preciso reconhecer que eu preciso mudar a minha vida existem áreas na minha vida que precisam melhorar e só existe um jeito de se aproximar de Deus é através do seu ouvir de Jesus enquanto eu não entender que eu preciso me envolver 100% na obra do Senhor 100% com Jesus Cristo a minha vida nunca vai estar completa sempre vai existir uma laguna mas para que eu possa estar 100% na presença do Senhor eu preciso estar aprovado diante do Senhor e para estar aprovado diante do Senhor eu preciso reconhecer os meus pecados diante do Senhor eu preciso confessar os meus pecados diante do Senhor e você também precisa fazer o mesmo porque a salvação é individual porque a comunhão com Deus existe um momento na nossa vida que ela precisa ser individual você precisa ter intimidade com Deus mas para ter intimidade com Deus você precisa fazer o que é certo você precisa se afastar das coisas do mundo você precisa se envolver com o poder de Cristo porque quando eu me envolvo com o poder de Cristo quando eu reconheço o poder de Cristo na minha vida a minha vida não pode ser a mesma não dá para ficar na mesma os anos podem passar mas a alegria do Senhor deve ser constante nas nossas vidas lá em Tiago capítulo 4 versículo 8 o versículo diz cai-vos a Deus e ele se chegará a vós ampliai as mãos pecadores alimpai as mãos pecadores e vos dê duplo ano purificai os corações você acha esse versículo também por favor dessa versão caiu cada época errada pode ser na minha Tiago 4 8 quero que vocês lêem o livro desse versículo vamos ler chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós alimpai as mãos dos pecadores e vós e o pulmão purificai os corações amém chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores a gente precisa de fazer aquilo a gente precisa parar de fazer aquilo que não agrada o nosso Deus Deus quer e ele tem pressa de dar tudo com ânimo se você está desanimado ele não vai te dar só ânimo não ele promete te dar tudo com ânimo porque Deus é assim ele sempre abençoa dobrado ele dá ele dá muito mais do que nós podemos imaginar se mover com Jesus viver com Jesus aceitar com Jesus e principalmente correr com Jesus nós teremos sempre ânimo porque a esperança que é Cristo Jesus sempre irá amanhecer nos nossos corações e nas nossas vidas eu tenho fé e absoluta certeza que no ano de 2021 não vai ser diferente de 2020 de 2019 de 2018 de 2022 nem sei se a gente vai chegar até lá mas eu quero dizer para você que o nosso Deus não muda o nosso Deus está sempre à nossa disposição está assentado no trono e reina sobre as nossas vidas podem vir as dificuldades o barco pode balançar mas com Jesus nas nossas vidas você vai poder declarar a sua família você vai poder declarar no seu trabalho na sua igreja que você é mais que vencedor em Cristo Jesus sabe por quê? tem mais dimensões que ele nos amou primeiro e por isso nós devemos integrar na presença do Senhor por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor e por isso nós devemos nos arrepender quando não fazemos aquilo que deveríamos ter feito que é ter uma vida íntegra um coração totalmente inclinado à adoração e ao serviço do reino nós precisamos amar mais a nossa família nós precisamos amar mais os nossos irmãos nós precisamos amar mais a nossa igreja nós precisamos amar mais o nosso semelhante para que aceita o Senhor verdadeiramente se ele há o verdadeiro nossa vida como o Senhor nos abençoe a nossa palavra e agora nós estaremos lendo o texto que fala sobre a importância da ceia do Senhor que se encontra em 1 Coríntios no capítulo 11 porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão vou até pegar esse pão que é coisa linda não é? não é bonito esse pão a gente vou levar esse pão pra casa tomou o pão e tem o pão pegar esse cálice aqui tá bonito não tem? o pessoal o cara fechou lá numa sala da mesa tomou o cálice dizendo este cálice é o Novo Testamento do meu sangue fazer isso todas as vezes que beber dizer memória de mim porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice anunciais a voz do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será ocupado do corpo e do sangue do Senhor examinem-se pois o homem assemelho coma deste pão beba deste cálice porque o que come e bebe dignamente come e bebe pra sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor Zaqueu estava preparado para tomar esse cálice para comer este pão sabe por que? porque ele se arrependeu ele disse ainda mais se eu prejudiquei alguém eu vou lá na casa dessa pessoa e vou abençoar essa pessoa o sentido da ceia e do repartir do pão é tão somente que a igreja vem em comum não é tão somente que eu posso olhar pra ele lá dizer o quanto ele mais importante na minha vida o quanto eu amo a ele lá o quanto a Carol é importante na minha vida o Ega é importante na minha vida é eu chegar pra Lecípio e falar Lecípio ser importante na minha vida pra Maruza Maruza você é muito importante na minha vida e sabe o que? ouvir de volta as problemas o Senhor também é muito importante nas nossas vidas esse é o sentido da comunhão é um olhar pra Joselene e saber que eu tô em dia com a amizade com a Elva tá tudo certo então a nossa amizade às vezes dá algumas probleminhas é normal né na amizade mas o Senhor nos ajuda a gente se perdoa né e a gente deve viver intensamente por esse ano a ceia é dia de alegria é dia de festa é dia de celebração porque o dia que o Senhor deu a sua vida foi muito triste os seus seguidores o abandonaram ele ficou crucificado entre dois ladrões na cruz sem ter merecimento algum de estar naquele lugar pro monte aquele dia foi muito triste o céu esclareceu e foi houve temor mas aí uma coisa aconteceu o véu se rajou aleluia e aí a gente pôde se aproximar do Senhor mais ou menos e aí no terceiro dia foi o dia de alegria Jesus Cristo ressuscitou ele não estava mais morto e é por isso que nós estamos celebrando nessa noite a ceia do Senhor o privilégio que Deus está te concedendo e se você está em plena comunhão com o corpo de Cristo com a sua igreja se você está em plena comunhão você é o nosso convidado para participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo representado pelo pão e pelo vinho sabendo que isso aqui não vai ser transceder não vai se transceder não vai virar nem o corpo nem a carne porque a gente somos cristãos mas nós não somos carnívoros carivais não comemos esse ser humano tem gente que entende que o pão vira carne no momento da ceia e nós não cremos nisso a ceia é um memorial é para trazer alegria já pensou que estava comendo aqui e de repente sentiu um gosto de carne de repente você está bebendo um caro doce e de repente você sente pôr de sangue e é uma ideia de confusão Deus é vez de harmonia de entendimento e de comunhão por isso que a ceia do Senhor nos traz a memória e aquilo que nos dá esperança eu quero te convidar essa noite para celebrarmos juntos eu gostaria de convidar do louvor nós estaremos adorando ao Senhor os irmãos vão estar andando eu gostaria de chamar aos diálogos que estão responsáveis pela distribuição do alimento esse louvor está bonito hoje a gente mora o louvor quem sabe fica para sempre é o louvor está sempre para a gente eu gostaria do alimento eu gostaria do alimento Nossos diálogos Nesse momento de louvor e adoração Gostar de escrever os égitos É uma coisa para você Se você não se encontra Em condições de ser Faça a promessa ao Senhor Para aquilo que o Espírito Santo Deve me dar para você nessa noite Busque a pessoa que você ofendeu Ou que talvez Tenha sido ela que tenha te ofendido Peça perdoa Mas eu prometo isso Viva em que essa mentira Perdoa Eu sei Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que vai lá no alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Para que contigo eu fosse o meu irmão E nos dias E nos dias E nos dias E nos forças Amém. 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 Vocês não podem escrever aqui? Alguém na igreja, tanto aqui embaixo quanto no ensino, deixou de receber um dos elementos? Todos receberam? Amém. Todos receberam? Pode ser Deus, por favor. Amém. 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 Santo Deus Maravilhoso Pai que estás em Senhor Santificado Senhor seja o teu nome Nós queremos te pedir que teu reino venha sobre nós E a tua vontade seja feita Em nossas vidas Te agradecemos pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo Sacifício esse que nos redime com o Senhor Obrigado Obrigado porque nós podemos reunir-nos Com o corpo de Cristo Celebrarmos esse momento, esse memorial Isso que nos traz a glória, o sacrifício vivo de Jesus Aleluia Obrigado Senhor Deus porque tu és o pão que nos alimenta Tu és a palavra que nos fortalece Tu és o remédio que nos curte Aleluia Obrigado Senhor Por tão grande privilégio Continue Senhor Deus Aceitando o nosso curto Em dono de Jesus Amém Amém Ainda de perto Vai chegar um dia que a gente vai poder trocar o cálice Que não aceitou muito o bolo Mas ainda não é um momento para isso Até porque senão pode ser ver umas críticas aí pela internet Enfim Mas olha o seu irmão Escolha alguém aí no tempo Escolha alguém Troque o seu cálice Com essa pessoa Se for da mesma família não tem problema Você pode trocar seu cálice Mas escolha alguém Troque o cálice com alguém Porque isso é importante É a comunhão É o sangue de Cristo Representa sabe o que? Que nós fomos lavados por esse sangue E hoje Nós somos mais altos que a terra Sabe o que vai acontecer naquele grande e precioso dia? Nós vamos trocar essas vestes pesadas Suadas Nem sempre cheirosas Pelas vestes brancas do Senhor E aí a gente vai exalar ainda mais o cheiro de Cristo Não vai precisar usar mais Zoturante Mundo Porque o Senhor vai Nos deixar viver eternamente glorificando o Senhor Que isso seja uma verdade das nossas vidas Que isso sempre aconteça nas nossas vidas Ora vem Senhor Jesus Em nome de Cristo Lembrando o sacrifício dele Nós vamos beber O segundo elemento agora E o Wilson Em alta condição Vai estar aí Agradecendo o Senhor Pelo segundo elemento Bebamos todos Querido Deus Pai eterno Que está no céu Momento Glorioso é este Que a igreja está iniciando Pai Estava Deus Na tua presença Te adorando Por voando ao Senhor Participando a Deus Da mesa do Senhor Louvado seja o teu nome Obrigado a Deus Pelo teu sangue Que foi derramado na luz Por nós Obrigado a Deus Pelo teu sangue Que nos lava Que nos liberta Que nos restaura E que nos dá vida Vida abundante Obrigado pelo teu sangue Pelo teu sangue Pelo teu sangue Que a tua palavra Ó Deus Está bem clara Que quando o Senhor Entrega o teu filho Jesus Para morrer na cruz Derramar o teu sangue O Deus Que se rasgou De cima e embaixo Ó Deus Isso significa Que todos nós Temos acesso Direto ao Senhor Todos nós Temos direto Acesso Ao teu trono De graça E podemos sentir Nesta hora Que estamos diante Do teu trono Podemos Ó Deus Ver ó Deus O Senhor Sentado No tom de graça Nossa igreja Aqui ó Deus Grato Ó Deus Para a liberdade Que o Senhor trouxe a nós Aleluia Deu teu sangue Glória a Deus Ó Deus Obrigado Ó Deus Por tudo que você tem feito Obrigado Obrigado por este início De ano Assim como foi falado Aqui ó Deus A fé E a confiança Nós cremos Que este sangue Que foi derramado Na cruz do Calvário Nos acompanhará Todos os dias Neste ano De 2001 Senhor Para a honra E para a glória Do teu nome Senhor Muito obrigado Neste momento Que a tua igreja Está vivenciando Só o Senhor Pode nos proporcionar isso Somos grato Ao Senhor Obrigado Em nome de Jesus Amém Amém Você está sentindo a comunhão? Melhor do que isso Viva a comunhão Intensamente Viva a comunhão Não apenas sinta Não deixe O poder de Deus Fugir Da sua vida Porque a comunhão Traz o poder de Deus Na sua vida Pensando na comunhão Que é mais uma pessoa Para orar Por essa comunhão Para a igreja Que eu vou convidar a Joselene Tem condições De orar por essa igreja Por nós E agradecemos Senhor Por tudo que aconteceu Aqui nessa noite Em alto consolo Amém Deus Nós somos gratos A Ti Ao Pai E o Senhor Pai De nosso dia Amém Somos gratos A Ti Ao Deus Que o Senhor Que nos traga E nos irmãos Em nossa vez E nos reuniamos A Deus Fazendo A Deus O que o Senhor Quer Obrigada A Deus Por tudo que Pensemos Nessa noite Aqui na Tua casa Senhor Obrigada Pela Tua Palavra Senhor Obrigada A Deus Porque Em meio a todas as coisas Senhor Fala Nós somos gratos A Deus A Deus Que possamos Que possamos A cada dia Sermos O que Em meio Que devemos E precisamos Estar em convívio Uns com os outros Aqui na Tua casa Fora dela Senhor Que a igreja Somos nós Obrigada A Deus Por tudo Senhor Que o Senhor Ainda há que fazer Sobre a igreja Vai descansar Para mais Sobre as nossas vidas Somos gratos A Ti A Deus A palavra Dessa noite É gratidão Por tudo Senhor Pelo ano Que se passou E pelo ano Que já se iniciou A Deus Esteja com a luz Com o Senhor Faça o que É a vontade Sobre as nossas vidas E que possamos A cada dia Senhor Testemunhar O que o Senhor Fez Sobre nós E através De nós É o que Oramos E agradecemos Por tudo Em nome De Jesus Amém 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 O louvor Vai estar ainda Em instante De águas Pode voltar Para o seu lugar Ainda vamos adorar O Senhor Neste momento Jesus Acho que Isso mudou Se você quiser Encontrar de pé Ainda Adore O Senhor O Senhor O Senhor E O Senhor Amém. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração, Cristo deu-me paz e perdão, Diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções, que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções, que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Amém. 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 testou, teu Espírito Santo acolou os nossos corações e mentes nessa noite o Senhor falou profundamente as nossas vidas nos mostrou que nossa alma deve estar conectada ao Senhor e pra isso precisamos, Senhor nos redimir, Senhor precisamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração toda a nossa alma reconhecendo que só o Senhor é Deus nas nossas vidas e misericórdia o Senhor indivíduo a frente a oração que cada um nessa noite deve fazer perdoa o Senhor os nossos pecados aumenta a nossa frente se por acaso alguém nessa noite, tanto aqui como através da live que nos assiste deseja voltar aos caminhos do Senhor deseja reencontro com o Senhor olha pro meu coração Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador e peço perdão Senhor pelos meus pecados e se alguma coisa eu magoir eu ferir alguém que eu possa apagar em dor quatro vezes mais como o Zaqueu declarou diante de Jesus que eu possa viver intensamente o teu perdão e o teu amor e a comunhão com os irmãos por isso Senhor entra na minha vida e toma conta de todo o meu coração de toda a minha vida nessa noite e agora o amor do nosso Deus e Pai a graça salvadora de Cristo Jesus o nosso Senhor e salvador a comunhão e a direção do teu doce e precioso Espírito possa estar com cada um de nós com todo o povo que se chama pelo teu nome espalhado pela face da terra e com toda a Israel e a igreja de Cristo diz Amém que Deus seja louvado Pai e Pai que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja permanece em nosso coração Amém graças sempre para o tempo do nosso mundo do estudo da palavra e de oração